Às 7h30, às 9h, todos os dias, também estamos no YouTube, você pode baixar a casa de ela na TV, todas as matérias, inclusive essa daqui já vai para o mundo, viu isso? Na presença aqui do rapaz do Piseiro, Adriano, né? Do Piseiro. Do Bande do Piseiro, né? Levando a boa música, junto com os amigos, gostaria que todo mundo desse aí uma salva de palmas e um grito para a banda! Não merece, né gente? Fala, eu gostaria de dizer uma coisa. Fala, você é o príncipe da coisa aqui. Antes de encerrar, eu queria mostrar um sucesso meu, porque o sucesso não é só o cantor não, é eu que faço os arranjos, dos músicos bregas. Eu faço as chicas, tudo bem, mas os músicos bregas estão com mais bagagem em um. Por exemplo, gente, divanar é eu não sou. Vamos ver. Vamos nessa. Segura! Oh, meu amigo, esse paré. Melhorza preta da região. Simbora! Eu não volto pra casa, eu não posso viver. Aqui tão sozinho na desilusão A besteira que eu fiz me deixava sozinho Ao meu lado só resta ação e dor Como eu fui magoar o meu grande amor Como eu fui esquecer o amor que me deu Te amar, Matilda não, não dá pra você Agamemnon Mas o sucesso, como vocês verem O sucesso, garota proibir É eu e o Adelino Nascimento Eita rapaz De hoje em diante posso até morrer de paixão Só vão saber que você deixou na solidão Só vão saber que você sentiu o clima Programa Carlos Adelino na TV Todos os dias das 7h30 às 9h TV Meio Norte Eu quero dizer pra você Cinco letras que choram Você é filho de artista E artista sempre É uma expressão É uma expressão E seja bem-vindo à nossa cidade Tchau e obrigado Música 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 A coisa melhor que há A coisa melhor que há É se encheu É se encheu o carro de rapariga Segunda-feira Segunda-feira lá no ar e canabá Por quê? Rapariga é coisa fina Raparigas para mim são nota 10 Vou custir uma seresta No bar da Ana ou no esquina 10 Rapariga é coisa fina Raparigas para mim são nota 10 Vou custir uma seresta No bar da Ana ou no esquina 10 Brincador Brincador Música Música